E, galera, vazaram, tá? Vazaram os troféus de The Last of Us Remake. E, aparentemente, está bem mais fácil, né, de fazer a platina. Para a galera que gosta de fazer a platina. Está aqui, ó. O The Last of Us Part 1 vai pegar leve que os jogadores quiserem a platina. Ao menos é isso que mostra a lista de troféus vazados. E acertou também em outros materiais. É muito possível que seja real. Duas boas notícias. Não há qualquer exigência de multiplayer. Até porque não tem multiplayer nesse jogo, né? É na seleção. E também não é preciso terminar o jogo em modos mais difíceis. A versão do PlayStation 3 e, posteriormente, Remastered. Requerem que o jogador finalize a campanha de dificuldades mais apimentadas. Que deixe recursos mais escassos durante a exploração. Make-a como inimigos mais agressivos e resistentes. Em contrapartida, o relançamento pede com os platinadores. Collectem todos os pingentes Firefly. Melhorem todas as armas. E encontrem cada quadrinho escondido nos cenários, tá? Uma lista fácil para quem está acostumado a platinar jogos. Então, parece que deu uma facilitada aí. Para a galera aí que quer a platina do The Last of Us Remake, tá? E aí E aí E aí